Voltamos para os últimos minutos de BBB 17. Vocês já escolheram a campeã. E agora a gente vai lá para dentro para dar o resultado para elas. Oi. Oi. Eu sei que vocês devem querer saber quem são vocês hoje, depois de tudo que vocês passaram, o que vocês fizeram aí dentro. E eu tive a audácia de tentar resumir um pouquinho. Posso? Pode, por favor. Ieda. Oi. Nas conversas aí que a gente escutou, você sempre falava de ser tratada como uma jogadora normal, como uma outra qualquer, nada a ver com a sua idade. E você conquistou isso. Nessas últimas semanas, principalmente, você deu uma aula de como jogar Big Brother Brasil. Uma aula de sobrevivência, uma aula de como votar, de como se proteger, de como navegar situações de conflito de interesse. Você fez uma partidaça. Foi isso que você fez. Quem está se inscrevendo para o BBB18 e as inscrições estão abertas, todas as idades, tem que estudar as suas últimas semanas. Tem que pegar o que você fez e estudar, sem brincadeira. Aprender como faz. Se você vencer o Big Brother Brasil, daqui a pouco, vai ser a vitória da habilidade e a vitória da sabedoria. Parabéns para você. Obrigada. Você jogou muito. Muito bem. Emily. Eu vou fazer uma referência nerd, que é o meu mundo, tá? Que é onde eu habito quando eu saio aqui do BBB. X-Men. Um X-Men novinho, ele tem aquele poder todo, mas ele não sabe usar. Então, ele precisa de treinamento, porque ele é tão forte, que ou ele aprende a usar esse superpoder dele, ou ele vai acabar destruindo tudo que está à volta e vai acabar machucando as pessoas que ele gosta também. Emily, tem alguma coisa em você, cara, muito especial? É difícil de explicar o que é, tá? É muito difícil conversar sobre você, mas é uma coisa muito poderosa e que incomoda muita gente. E quando você disse a primeira vez, eu me amo, eu tenho uma luz muito forte, as pessoas estão sempre preparadas para me pedrejar porque eu incomodo e bababá, muita gente assustou, falou, ah, meu Deus. Mas quer saber, Emily? Você tem toda a razão. Você tem toda a razão. Você tem uma garra, menina, um foco, uma força, uma raça. Você é corajosa, você é ousada. Você mostrou tudo que você tem. A gente conheceu a Emily inteirinha. Ela se entregou, sem medo, para tudo. Se você vencer hoje, vai ser a vitória do coração, Emily. É. Parabéns. Obrigada. Vivian, o jogo te testou de todos os jeitos possíveis. O jogo te apertou. Seus aliados caíram um por um. Seu boy foi embora. Seus amigos foram embora. Sua adversária aí do lado ganhando tudo, né? Ganhava tudo. E a gente se perguntava aqui, quando é que a Vivian vai quebrar? Quando é que a Vivian vai quebrar? Quando é que ela vai se posicionar? E você nos mostrou uma outra coisa, que é possível manter a doçura, apesar de tudo. Aproveitar cada segundo da experiência, mesmo quando a experiência estava tentando te fazer sofrer. Você manteve a cabeça no lugar, o sorriso no rosto, se readaptou várias vezes. No momento que a sua adversária mais precisou de um abraço, você estava lá. Você é uma gigante, Vivian. Você é muito, muito grande. Dá vontade de ser seu amigo. Eu acho que o país inteiro quer te convidar para ir para a balada hoje à noite. Para todo mundo dançar junto. Você é uma grande companhia. E se você for a vencedora hoje, é a vitória da flexibilidade, da paciência, a vitória da lucidez, Vivian. Parabéns pela sua campanha. Chegou a hora de anunciar, campeã. Entre a sabedoria, a lucidez e o coração, Então, o público do BBB colocou em terceiro lugar a sabedoria. Ieda! Parabéns. Pode ficar aí, Ieda. Vocês vão sair juntas. Fica aí, fica aí. Fica aí. Entre a lucidez e o coração. O público do BBB... Escolheu o coração. Emily, você é a campeã do BBB Brasil 17. Parabéns. Vem, Emily. Vamos mandar pra fora. Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Obrigada! 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 Bem, meu Deus! Obrigada! dimensions E pro bebê. Em seguida! Se você, vai. Pensei Se pudesse eu te levaria Até onde você quer chegar Rio das estrelas, o primeiro lugar Se pudesse escolher Entre o bem e o mar Será assim Vamos lá! Que legal! 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 Que legal!